Quando a realidade é aumentada e quando a realidade virtual? Não, mas não dá, olha, sem a realidade real, real, concreto, não dá pra ter a realidade aumentada, né? As duas realidades, tanto a virtual quanto a aumentada, precisam de aparelhos. Dentro de um óculos de realidade virtual, num VR, e que você entra num mundo completamente diferente, você tem um avatar, quando você vê as mãos, as mãos não são suas, são de quem você é dentro dessa realidade virtual. Com a realidade aumentada, a realidade aumentada é tipo isso, ó. Com a realidade aumentada, as mãos que você enxerga através da tela são as suas mesmo, mas além das suas mãos, tem outras coisas, por isso que chama aumentada. O importante é que você consegue fazer inúmeras coisas para o bem e para o mal. Dá pra ficar jogando o dia, mas também dá pra ensinar e aprender. Na educação tem vários exemplos, pessoas que veem o corpo humano, estudam animais, são infinitas as coisas que dá pra fazer com a realidade virtual, a aumentada e a concreta. Porque sem ela também, onde a gente vai estar, não é mesmo? A gente se vê na próxima, hein? E nem você vai enxergar o que na realidade virtual se você não tá, se você não é. Mas foi isso, hein? Nossa, filosófico. Até a próxima.